A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo nos jornais a violência Notícias que abalam o mundo inteiro Vamos mergulhar na mesma onda de amor Caminhar e unir as forças do momento Como pode alguém tirar a vida Destruindo o verde do planeta Vamos dar as mãos com o nosso canto E alertar Pra que tomem providência Pra que tomem consciência Pelo menos pra escutar a nossa voz Ama a Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama a Amazônia Deixa o bicho beber água no riacho Ama a Amazônia Deixa o coração do mundo Morar Impossível permitir Na maldade dessa gente Que polui, destrói e mata Sem pensar Nós queremos existir Precisamos respirar Deixa o coração do mundo no lugar Ama a Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama a Amazônia Deixa o bicho beber água no riacho Ama a Amazônia Amazônia Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo No lugar Não, 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 não Não, não, não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto